Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Acho que a maioria acordou meio irritada com o Atlético, o jogo ontem realmente não foi bom e a gente ficou estudando o que aconteceu ontem, o que vem acontecendo nesse ano, que está sendo diferente do ano passado está sendo diferente daquela primeira fase de Libertadores, onde o Atlético começou, pelo menos em questão de desempenho muito melhor do que vem acontecendo hoje, porque o resultado foi igual, perdeu para o Tolima, ganhando o Jorge dessa vez ganhando o Peharol, perdeu para o Colapolo, os mesmos três pontos, mas o desempenho é completamente diferente e vendo redes sociais, vendo os comentários aqui no próprio canal, deu para entender que muita gente assimila essa queda de desempenho, a falta de criatividade no meio campo e eu entendo, eu compreendo, eu concordo acho que o Atlético vem tendo um meio campo muito infértil, tenta buscar soluções, por exemplo, na zaga com a zaga criando, mas a zaga, por falta de aptidão ofensiva, acaba perdendo muitas bolas simples acaba desperdiçando muitas bolas, quando tenta ir pela lateral acaba indo melhor, mas também não tem um grande potencial criativo porque os laterais não vivem sua melhor fase, ontem talvez o melhor tempo do Adriano usando a camisa do Atlético com o Márcio Azevedo, bem alguns momentos ofensivamente, muito mal defensivamente, Nicão ontem não fez uma grande partida o Carlos Eduardo foi péssimo, então você teve uma falta de uma cabeça pensante no meio campo então eu separei alguns números aqui, comparando a primeira fase da Libertadores do ano passado comparando o brasileiro do ano passado, para a gente entender, ver se isso não é uma falta, uma falsa impressão porque quando a gente tem um time muito bom, um time que conquista, um time que entrega muito às vezes a gente não lembra dos defeitos, mas vamos ver se realmente existia uma discrepância muito grande se esse time manteve uma linearidade durante todo o 2019 ou se foi uma queda brusca realmente da Libertadores para o Campeonato Brasileiro ou da Campeonato Brasileiro para essa Libertadores, para o atual Libertadores, enfim vamos analisar esses números eu peguei o número de finalizações, finalizações no gol e grandes chances a partir do SofaScore dos 6 jogos da primeira fase da Libertadores do ano passado e cheguei à conclusão que o Atlético teve uma média de 17,3 finalizações por jogo esses números quebrados podem arredondar para 17 7 finalizações no gol por jogo, ou seja, é um número razoável e 3 grandes chances criadas por jogo você teve um jogo que o Atlético foi muito melhor do que outros por exemplo, contra o Jorge Wisterman em casa, 4x0 o Atlético finalizou 24 vezes, 11 vezes no gol e teve 6 grandes chances contra o Boca Fora foram apenas 5 finalizações, 2 finalizações no gol e uma grande chance mas você tinha uma média muito boa 23 finalizações contra o Jorge Wisterman fora 17 finalizações contra o Tolima fora finalizações no gol foram 5 contra o Tolima 7 contra o Jorge Wisterman enfim, era um time que tinha uma rotina criativa muito grande ou seja, não era algo esporádico então agora pegar em consideração os números do campeonato brasileiro lembrando que o Atlético em vários momentos acabou optando por jogar com de reserva por priorizar as copas tanto a Copa Libertadores o confronto contra o Boca quanto a Copa do Brasil a reta final da Copa do Brasil então, questão de média porque não tem como você calcular porque a diferença de jogo de número de jogos é muito grande então, no Brasileirão 2020 o Atlético teve uma média de 11 finalizações por jogo 4 finalizações certas e 7 finalizações erradas isso é para levar em consideração porque 7 finalizações jogou por jogo no Campeonato Brasileiro esse número já caiu mas eu entendo ah, jogou muito tempo de reserva ah, teve um momento ali que estava só pontuando no Campeonato Brasileiro não teve um nível de seriedade não é seriedade o termo que eu quero dizer mas de ser prioridade do Atlético durante toda essa disputa como foi a Libertadores obviamente quem jogou queria ganhar e queria fazer o seu melhor mas você acaba entregando menos por exemplo, quando você sabe que você já está classificado por uma Libertadores e não corre nenhum risco então, as vitórias no final do ano foram muito para você conseguir manter essa engrenagem girando mas, obviamente o nível de dedicação no 3x0 contra o Boca o nível de dedicação por 1x0 contra o Santos foi completamente diferente dá para ver intensidade enfim, outros fatores que não dá para quantificar agora, enfim falei as estatísticas do Campeonato Brasileiro de finalizações e algo para se levar em consideração foi o 16º time que mais finalizou então, o Atlético não tinha um fluxo de finalização muito grande nesse dia, seus jogos era mais certeiro mas tinha uma dificuldade de finalizar e criava 8.9 chances por jogo 9 chances por jogo eram criadas 2 eram de jogadas individuais enfim, de outros fatores que a gente acaba finalizando mas o Atlético analisava 11 vezes por jogo dessas chances criadas 9 eram questões coletivas era o 5º time que mais criou coletivamente então, você tinha mais aproximação você tinha mais troca de passes você tinha um jogo coletivo mais forte que o Dorival ainda não conseguiu implantar no time principal de 2020 agora pegando os números do time de 2020 das duas partidas da Libertadores foram 16 finalizações contra o Pearol apenas 4 finalizações no gol algo para se levar em consideração o número do Campeonato Brasileiro o Atlético tinha a média de 4 finalizações no gol no Campeonato Brasileiro então, não fugiu muito e finalizou bem mais só que finalizou errado e apenas 2 grandes chances são os 7 diferentes então, por exemplo o Campeonato Brasileiro não deu para quantificar o número de grandes chances porque o Footstats não faz esse serviço já o SofaScore faz então, o Atlético seguiu uma média do que vinha atuando no jogo contra o Pearol 4 finalizações no gol criou mais até que vinha criando no Campeonato Brasileiro e foi uma boa partida do Atlético o Atlético poderia ter saído com um placar mal teve a cabeçada do Zoli teve a chance do Eric teve a cabeçada do Thiago enfim, chances claras que o Atlético poderia sair com uma vantagem maior do que aconteceu com o Pearol e nesse grupo que vai ser tão equilibrado esse grupo que vai ser tão disputado vantagem no saldo de gols importa então, a vitória por 2x0 contra o Colo a Colo do Jorge Houston já é um passo à frente para a classificação dos outros adversários que acabaram tendo vitórias simples aí, contra o Colo a Colo foram 12 finalizações 2 finalizações no gol uma grande chance criada ou seja, manteve ali um número de finalizações 12 finalizações contra 11 a média do Campeonato Brasileiro então dá para entender que o time criou chances mas teve uma falta de pontaria claro se você levar em consideração o Nicão perdeu uma chance clara quando o Marquinhos Gabriel rolou para trás Cittadini furou uma bola que era outra chance clara o Bisoli perdeu um gol no final do primeiro tempo teve duas que ativeram duas cabeçadas do Thiago Heleno perigosas então o Atlético até ameaçou o gol do Colo a Colo o Colo a Colo teve também suas chances mas o Atlético ameaçou o gol do Colo a Colo mas realmente a falta de pontaria foi algo para se destacar então pegando alguns números também dessa Libertadores é apenas o 18º em criar chances se no Campeonato Brasileiro era o 5º na Libertadores só o 18º então chama a atenção essa falta de coletividade eu acho que o que mudou o Atlético tem jogadores da mesma posição mas de funções diferentes principalmente no meio campo questão do Cittadini do Eric comparando ao Bruno mas isso vai ser um tema para um próximo vídeo então acompanhem o canal e é o 11º time que mais finaliza e o 17º time que mais finaliza certo o que também potencializa o que eu venho falando da questão da falta de pontaria isso não é problema do Bisoli o Bisoli ontem fez uma partida de muita luta muita entrega teve que sair da área várias vezes para conseguir criar chances e enfim acho que o clube ainda vai melhorar o time ainda vai melhorar é um começo de trabalho do Dorival o Dorival vai entender algumas situações óbvio que falta coletividade acho que é o maior fator em relação ao atlético é a coletividade existem também uma queda técnica em relação a algumas peças por exemplo como eu falei no meio campo a saída do Bruno Guimarães outros jogadores fazem falta poderia ser um elenco fortalecido acho que por exemplo Rony e Carlos Eduardo existe uma diferença ainda do que o Carlos Eduardo entregou do que o Rony vinha entregando o que o Carlos Eduardo pode entregar é outra história Bisoli, Marco Rubem e Bambu e Léo Pereira eu acho que mantém um nível prefiro até o Bambu que é o Léo Pereira e o Bisoli e o Rubem acho que se equiparam bastante mas dessas duas posições de Rony e de Bruno acho que teve um desnível do que os jogadores vêm entregando do Bruno acho que não vai conseguir nada parecido e do do Carlos Eduardo em relação ao Rony o Carlos Eduardo ainda vem entregando muito abaixo tanto que o Jajé é um garoto que entrou ontem entregou mais do que o Carlos Eduardo entregou durante toda a partida apesar de ter criado uma grande chance que o Bisoli perdeu enfim rapaziada foi um vídeo mais técnico foi um vídeo mais científico pra gente entender que o Atlético joga numa marcha lenta joga numa rotação parecida como jogou o Campeonato Brasileiro passado na sua principal competição na principal competição do ano do clube então é algo pra ligar o alerta pra chamar atenção são números que tinham que estar no mínimo equiparados com a disputa da Libertadores passada antes não tá equiparado com a disputa de um campeonato brasileiro onde o Atlético jogou grande parte com o time reserva jogou grande parte tranquilo depois de uma classificação pra Libertadores então enfim é um alerta os números estão falando por si só óbvio que futebol não é só número conta muito desempenho conta muito comportamento mas quando os números falam é pra se chamar na atenção beleza rapaziada sei que a galera não deve estar muito feliz mas de qualquer maneira peço pra que se inscrevam no canal sigam o pessoal da Cip Protect enfim participem de alguma maneira no vídeo deixem de like deixem sua correnta Brenner sei que você vai participar enfim tamo junto é nóis é nóis é nóis é nóis é nóis